Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás de Viva Queira. Olha, a gente estamos aqui para o Salgueiro, no meu Pernambuco, dando um passeio no feriado, movimentação bem pouquinha pelas ruas, saímos agora do shopping, a gente saiu lá do essencial o supermercado, está aberto, fizemos ali umas compras, está aberto no essencial o supermercado. Mandar um abraço aí para todos os nossos amigos que estão sempre acompanhando, gente, isso aqui é a parte central da cidade, vocês estão vendo ali para baixo? Vamos entrar aqui, descer em frente, gente que está aí mostrando um pouquinho da cidade de Salgueiro para quem está fora, os amigos matar aí, saudades aqui da nossa região, Salgueiro que tem 62 mil habitantes e a principal cidade é aqui do sertão central de Pernambuco, é a cidade de Salgueiro, né? Olha, o pessoal aí só passeando, bem na calma, tranquilidade. Olha como está bonita a imagem hoje. Bonito, né? Está tudo solzinho, um pouco quente hoje. Vamos parar aqui, né? Sem sinal, a gente tem que parar. Eita, abriu. Olha, gente, ali na frente tem um açude, olha. Dá para ver ali o açude passando. O açude está... A lenda que eu estou dizendo, olha. É, o nome da lenda agora, Zé, que eu estou dizendo. A gente está aqui passando para o Salgueiro. Vamos pegar aqui essa avenida, eu acho que é a H-Menor, né? H-Menor Magalhães. Vamos seguir em frente, direção ao bairro Nossa Senhora das Graças, que é o famoso bairro da Bomba. A TV Vaqueira, né? Dando um giro, trazendo um pouquinho de informações, trazendo um pouquinho de mais aqui do nosso sertão, da nossa Salgueiro. Sim, gente, para quem não conhece, Salgueiro fica localizada entre as BR-232 e BR-116. E é a principal cidade do sertão central. Fica localizada a 515 km de Recife, que é a nossa capital, né? Vindo pela BR-232, 515 km, você chega na nossa cidade, quiser vir investir aqui, vem investir na cidade de Salgueiro. A cidade de Salgueiro, que é a principal cidade, recebe pessoas aí de todos os lugares. Bastante interessante. Aqui é o bairro da Bomba, que é o Nossa Senhora das Graças. Aqui em Salgueiro é assim. Cada bairro tem o nome de santo. E aí tem um segundo nome, né? Que o pessoal coloca. Aqui é a Praça Elias, né? É Praça Elias e Praça dos Leões, né? Que o pessoal fala. Então, é um giro aí para o Salgueiro, né? Fica registrado aí na TV Vaqueira. Para todos vocês que acompanham a TV Vaqueira. Ó, meu Deus, a senhorinha ali, tá cheia de bonequinha de fã, não agarrada, sentadinha na cadeira. Parece ninguém. Ó, aqui é a Praça Elias. Vamos subindo ali pela... Tentar subir, né? Na Rua Alberto Soares. E a saída nossa aqui sai lá na BR, né? BR... BR-232. Subindo aqui em frente, ó. Sai na BR-232. Eita, balançou um pouquinho aqui. Tá dando buraco ali. Tá quente, viu, gente? Hoje, quero aproveitar e desejar uma feliz... Feliz sexta-feira, né? Da paixão, que... É hoje é o feriado, né? Sexta-feira da paixão é feriado. Feriado parece foi de ontem para... Final de semana são quatro dias. E a gente vai... Deseja que todos tenham aí um... Um dia de paz, um dia tranquilo. Nós não saímos para canto nenhum. Só trabalhando, dando uma volta aqui para o Salveiro. Resolvendo algumas coisas. E... Mostrando um pouquinho da nossa cidade para todos vocês. A placa ali, ó. Parnamirim, à esquerda. Mirandiba. E Bonome, que é de São José do Belmonte. À direita. Pronto, gente. Aqui já é BR-232. Bairro do Planalto. Para quem não conhece, ó. O bairro do Planalto é o bairro que... Sai de... Pra sentir do Serra Talhada, Recife. Ali na frente... Do lado direito aqui é os barracos, né. Que tem um ponto de apoio... Ponto de apoio não. Tem um pessoal de lotação, né. Aquilo abraça o seu Hélio. Hélio Júnior Transporte. Sai todo dia daqui, seu Hélio. Pra Serra Talhada, seis da manhã. Quiser morar sem encomenda, viajar. Fala com o seu Hélio. Hélio Júnior Transporte. Saindo todo dia, certinho. Seis horas da manhã. E voltando mais ou menos umas nove horas, dez horas lá de... Serra Talhada, no meu Pernambuco. Tchau, gente. Vamos pegar aqui... Sentindo quem vai pra Recife. É a TV Vaqueira... Viajando. Tchau, gente.